Tudo pode ser Basta com querer Sinta um sonho Para sonhar Tudo pode ser Tão só não tem que crer Tudo o que Deus desejar Tudo o que fará Será melhor que o que fiz ayer Por isso o meu destino buscaré Andando meu caminho sem entender Que eu posso querer Que Deus desde ali e arriba não me dê Com algo de coragem e muita fé Não há nada impossível de vencer Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Juntos somos paz E ninguém pode ser nunca mais Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Um sonho por amor E me faz cantar de amor Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso mi destino buscaré Andando meu caminho Sin temer Que puedo querer Que Dios desde arriba Não me dê Com algo de coragem e muita fé Não há nada impossível de vencer Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Juntos somos paz E nadie pode sernos nunca mais Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Suena o formador Me hace cantar de amor Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llenas de emoción Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llenas de emoción Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Llenas de cristal D Aaaaaaah!